Senhores nerdinhos tetudos, sejam muito bem-vindos. Queridos, uma hora o Overwatch cansa, né? E aí a gente tem que ter recursos pra dar aquela relaxada. Eu gosto muito de jogos indies, e eu estou fazendo esse vídeo hoje da primeira meia hora, né? Um formato já consagrado por outros youtubers, pra mostrar pra vocês o Moonlighter. Moonlighter é um jogo indie de pixel art, e é um jogo dungeon crawler. Você desce em masmorras. A história é a seguinte, existem masmorras com adversários e com itens muito valiosos, e se formou uma vila ao redor dessas masmorras pra exploradores e também pra mercadores. O jovem Will, o nosso protagonista da história, ele é órfão, ele teve os pais mortos e ele herdou essa loja pra tomar conta. Tem esse velho Zenon, que achou ele do lado de fora de uma das masmorras enquanto ele tentava se aventurar uma vez. E basicamente, além de você tentar descer nas masmorras e matar os chefes e vencer os desafios, você também tenta, da melhor maneira possível, organizar o seu inventório pra que você traga os itens com maior valor pra sua loja e consiga dinheiro pra se manter e dinheiro pra comprar os upgrades. É um jogo indie muito gostoso de jogar. Eu consegui zerar ele com 16 horas, custa por volta de 37 reais. Então, se você tá cansado de jogar joguinho de tiro, jogar joguinho triple A, eu recomendo, porque é um jogo emocionante, tá? A única crítica que eu tenho pra fazer em relação ao Moonlighter é que eu gostaria que tivesse um gameplay, uma batalha, né, a parte de batalha fosse um pouco mais fluida. O Will, ele é um pouco lento pra desferir os golpes e ele não é o mais ágil dos guerreiros. O que faz parte também da narrativa, porque afinal de contas ele não é um guerreiro, ele é um mercador, né? Então, o vovô tá falando aqui comigo alguma coisa, provavelmente pra eu segurar pra sair, abrir, enfim. Basicamente, durante o dia é bom você trabalhar na loja, porque os fregueses vêm durante o dia. E durante a noite é bom você ir pras masmorras, porque não tem freguês na loja. E os monstros, eles dão melhores recompensas à noite. Aqui eu tô recebendo alguns clientes, tem ali alguns cristais pra vender. O preço já foi colocado como um tutorial. E eu vendo as peças, acabei de ganhar 100 de ouro por essa peça de cristal. Vem outro cliente. A gente pode negociar esse preço das mercadorias, é bem interessante essa parte de você ficar tentando achar o melhor preço. Olha só, acho que não preciso dizer que aquele item estava acima do preço. A música é gostosinha, tá traduzido em português. É um jogo que tem diversos níveis de dificuldade, então se você não gosta de um desafio absurdo, você pode diminuir. E assim você vai aproveitando da melhor forma possível. O jogo também tem diversas opções de new game, tá? O caderno de mercador é aqui no meu quarto, ó. Onde eu anoto algumas coisas, se eu não me engano. É aqui. Você continua com o seu caderno de mercador? Creio que sim. Ah tá, é aqui no Y. Eu posso checar os preços das mercadorias. Olha só. Vendas e reação. Energia cristalizada, estão vendo? Então, por 100 de dinheiro, foi uma reação neutra. Eu posso consultar. Parece que o sol já acabou por hoje. Melhor eu ir embora, mas você vai aprender por conta própria. Tá vendo? Restaurar a glória dessa loja. A responsabilidade cai sobre você. Então, velho, o Zenon nos ajuda no começo. Dá umas dicas. Afinal de contas, você tá sozinho. Você perdeu a sua família. E vamos lá. Agora é a hora de ir pra masmorra. A minha arma principal e inicial é uma espada com escudo. E de secundária aqui... Eu tenho o quê? Eu tenho... Não lembro. Acho que eu não tenho nada de secundária por enquanto. Mas, durante a progressão do jogo, você consegue uma arma secundária. Como é que você sabe disso, Jogo? Você começou agora? É porque eu já joguei esse jogo. Eu já zerei esse jogo. Eu não recomendaria algo pra vocês que eu não conhecesse e gostasse muito, tá? Aqui nós temos a nossa mochila. Você tem a opção de rolar, tá? Isso deixa as esquivas um pouco mais dinâmicas. O seu personagem no começo, ele é bem fraco em relação a... Ah, ok. Eu troquei de arma de alguma forma. Aqui, ó. Ele é bem fraco em relação aos monstros. Então... Às vezes é legal você assumir que uma run, ela não vai até no ponto máximo dela. Ela vai terminar no meio. Pra justamente você poder usar o... O portal e voltar pra cidade vender os seus itens. Tá? Aqui tem uma fonte. Então, item de exploração de calabouço. Eu tenho também aqui a possibilidade de bloquear ataques. Então, eu tenho um escudinho que me ajuda bem legal. Lembrando que, olha só, né? Como a gente falou antes, o Will não é o guerreiro mais astuto do universo. Meu dano tá baixo. Eu tenho que tomar um cuidado extra pra lidar com alguns inimigos. Beleza. Consegui limpar a sala. Lembrando que você pode usar os itens que você encontra... Pra craftar outros itens. Pra transformar em poção. Hum. Alguns itens aqui de graça. Para alguém com mais sorte do que eu, meu tempo é curto. A estranha criatura no quarto ao lado me feriu. Meu pingente foi destruído na briga. O pingente é algo que você... Você usa? Ali no... Eu tô em cima do íconezinho do pingente. Tá aqui embaixo. Eu tô na frente da... A câmera tá na frente. É quando você segura o botão B. Você pode pagar um dinheiro, tá? E voltar pra cidade direto. Então... É... É um recurso pra você não ter que morrer. E perder tudo, tá? Quando você perde no jogo, você... Você perde tudo que você luteou. Então aqui tem um esquema. Né? No escalabouço. Mostrando que as... Masmorras tem chefes. Cada chefe tem uma chave. E você tem uma quinta porta. Que é a obsessão do Will. Ok? Então tá ali, ó. Tá vendo a bolsinha? Você consegue dinheiro. Você usa o pingente. Volta pra loja. E... Vende os itens. Então... É... O íconezinho tá brilhando ali. Eu vou usar o pingente. Já tenho dinheiro. Eu volto pra cidade vendo meus itens. Meu inventório tá... Relativamente... É... Cheio. Eu posso ir lá na lojinha. E explorar os bolsos dos nossos queridos habitantes de Rinoca. Afinal de contas, né? Eu sou um capitalista opressor. Vamos lá. Olha lá. Jovem, propriedade da Moonlighter retornou. É lógico. A Moonlighter é minha loja, tá? Esse velho, ele fala muito. É dando umas dicas, tá? É... Ele tenta me dissuadir de abrir as portas das masmorras. Então, assim... Se você quiser prestar atenção na narrativa, eu já vi. Ele fica dando umas dicas. Ah, você vai pra masmorra de noite. Abre a loja de dia. Ele fica tentando falar pra eu esquecer... É... Né? Algumas portas de masmorra. Aqui tem alguns tipos de investimentos que eu posso fazer. na cidade e em mercadores também, ó. Cidade. Então, eu tenho, por exemplo, Forja do Vulcão. Custa 500 dinheiros. Eu tenho 100 dinheiros. Né? Então, eu não posso fazer nada em relação à Forja do Vulcão. Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui e colocar uns itens pra vender, né? A questão é... Eu não sei quanto vale cada item. E agora? É meio que um escambo. Entendeu? Eu pego, por exemplo, essa barra de ferro. Eu sei que a barra de ferro é algo feito pra upgrade de itens. Coloco 100 reais. 100 dinheiros. Vamos ver se alguém lembra, leva a barra de ferro. A asa de morcego, coloco por, sei lá, 15. Não sei se é barato ou se é caro. Esfera da água. Esfera da água parece um negócio valioso, não parece? Sei lá. 200 reais. E aí, eu tenho como abrir a loja e chamar os meus fregueses para vir comprar, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva. É isso aí. Aquele cristal tá caro, a gente já viu. Então, o rapaz não vai levar. A véia não gostou do preço da esfera. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui tá ruim. A gente vendeu por 100, né? Vou colocar 120, talvez seja um preço interessante. Ninguém gostou da barra de ferro pelo preço que ela tá. Que é de 100, né? Vou colocar uns 50. Realmente, para um item de começo do jogo, é um valor bem alto. A gente pode diminuir para, sei lá, 50. E você vai vendo pela reação dos clientes se tá caro ou não, né? A gente viu que a reação na esfera de água foi a pior possível. Então, vamos diminuir aqui. Vamos colocar, sei lá, 50 contos. 50 contos é um lance... Um lance inicial. O doidão ali na barra de ferro por 50 também não gostou. Por enquanto, eu tô perdendo clientes, mas eu vou, né? Vou. Vamos ver por 25 se eles levam. Olha só. A essência de água por 50. Gostou muito. Achou pechincha, ó. A essência de água tá levando por 50. Eu vou colocar outra pra vender. Mas por 50 ele achou uma pechincha. Eu vou colocar o quê? 80 agora. Agora, ele vem aqui e traz no balcão. Eu vendo pra ele e ganhei 50 real do gordinho. Tá? No mais, vejam que eu posso vir aqui a qualquer momento e olhar, ó. É... Cascalho, na verdade. Parece uma... Por algum motivo, parece uma coisa de morcego, né? Parece um negócio de morcego. Uma asa de morcego. Mercador. Vendas e reações. Aqui a parte de armas. Golem. Essas são as masmorras, ó. Os tipos de itens. Primeira página de set, popularidade, vendas e reações. Ué. Eu esperava ver algumas coisas aqui já. Vamos ver. Ó, a veinha. Gostou do preço por 80. Então, espero dar algo por 80. Tá barato. A próxima vez que eu for colocar, vou colocar um pouco mais caro. Por quê? Porque capitalista sou. Basicamente é isso. Vamos colocar aqui um pouquinho dessa videira. Não faço ideia do que é videira, mas... Tô colocando, gente. Vai experimentando. Por menos de 50% nem invisto, né, queridos? A trilha sonora do joguinho é muito gostoso. Olha só. Cascalho por 15. Tá fora de mão, ó. Ninguém gostou do Cascalho por 15. Vou colocar 5 pila. Será que alguém paga? 4 reais no Cascalho. No cristal por 120 também não gostou. A veinha não curtiu. É... Com o tempo você consegue tanto estimar melhor o preço dos itens. Ó, por 4, a barra de ferro e o Cascalho foram vendidos ali. Então, ok. Acertei com você. O veinha com a barra de ferro. Não gostou do preço da videira, 22. A gente pode dar uma melhorada nisso aqui. Que tal 12, queridos? Que tal 12? Aí a barra de ferro agora eu tenho 10. Agora eu ponho uma quantidade maior, né? Olha só. Aqui é a Black Friday. O patrão ficou louco. Exatamente. Vendendo os itens que eu lutei na... Na masmorra. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Mercador. Aqui a gente já tem, por exemplo, ó. Geleia rica. Poção. Tem as questões aqui que eu... É... Poção, lança e vassoura. Então, assim... Tá mostrando aqui. Lança de vassoura é minha arma inicial, né? Tem algumas outras coisas aqui em relação a mercadores. Que... Que dá pra ver. Aqui, ó. Tecido. Tecido eu não vendi ainda. Mas, é... Isso aqui não tinha quando eu joguei o jogo. Olha que legal. Tem um threshold aqui de 250. Tá vendo? 250 de dinheiro. Então, eu sei que o tecido, ele custa mais que 250. Tá? E menos do que 3 mil. Olha que legal. Pô, aí o jogo já deu um pouquinho de... Né? De dica. Então, olha só. É mais... Tá, entre... Tem um threshold aqui. Entre 1 e 250. Tá? Espada quebrada. Por exemplo, eu tenho espada quebrada aqui. Eu posso colocar pra vender. Quanto custa uma espada quebrada? Tá, entre 1 e 250. Pra gente também não vender coisa rara, muito caro, né? A gente pode colocar 100, por exemplo. Será que é muito? Né? Então, é bem interessante essa parte. Olha lá. Eles gostaram do preço do ferro? Vendi o ferro pro nosso querido aqui. Só que, como ele gostou do preço, eu coloco um pouco mais salgado. Porque eu também, eu quero explorar ao máximo os meus clientes, né? Porque é assim que a vida é feita. A vida é dura. A vida é feita de negócios. Business. Business, business. Amizades à parte. O velho não gostou do preço da videira. Vamos baixar isso aqui pra, sei lá, 7. Não é possível. Um bom jogo, velho. Olha lá. Ele não gostou muito, mas levou, tá vendo? Então, o preço do ferro, o preço máximo, o preço bom, é 30. É aquele preço que, tipo, o cara acha caro, mas ele leva. Entendeu? Aí, fechou, terminou o expediente. Olha só, balanço. 12 clientes, né? Ali tem a mascarezinho de ladrão. É meio que um spoiler. Então, não houve nenhum roubo, mas eles podem te roubar, tá? Vendi duas esferas da alma. Vendi cascalho. Vendi barra de ferro. Energia cristalizada. 769 de ouro eu tenho. Posso colocar algumas outras mercadorias aqui. O tecido eu sei que é mais do que 250, por causa do threshold lá, né? Pode ser, tipo, 270, pode ser ainda mais. Videira. O velho não gostou do preço. Eu vou colocar 5. Esse pedra de amolar posso colocar também por um... Enfim, vou ter que descobrir o preço deles. Mas, basicamente, é isso, tá? Então, você pode sair da lojinha. Vem aqui. Cidade. Eu tenho upgrades na loja também, né? Então, olha só. Uma melhoria da loja. Caixa de vendas. Caixa registradora de ferro. Cama confortável. Arca pequena. Tudo isso ajuda no seu desempenho na loja. Forja do vulcão. Eu acabei de chamar um ferreiro pra minha cidade. Ok? E o ferreiro, ele vai ali na forja do vulcão. Ele se instala. Ele oferece melhorias de equipamentos pro nosso personagem Will. Então, ele tem algo a dizer ali. Você pode trazer pro nosso querido ferreiro o Andrei. Você deve ser aquele Will, não. Aquele cara que requisitou a minha loja. Chama Andrei. Mestre Ferreiro Extraordinário. Então, aqui, nós temos bandana de pano, elmo de ferro, armaduras, espada curta enferrujada, espada longa. Depende também, olha só. Eu preciso ali de alguns itens e de dinheiro. Os itens estão aqui, ó. Eu tô em cima, ó. Pedra de amolar, etc. Lança. Temos aqui algumas luvas de guerreiro, né? Que são fist weapons. Temos arcos, enfim. Diversas... Diversas armas. Mas, no momento, eu não tenho dinheiro e nem condições de acumular esses materiais. O que eu posso fazer é, talvez, olha só. Conseguir um upgrade pra essa minha primeira espada, né? Eu posso comprar... As primeiras armas aqui, mas não fazer o upgrade, né? O upgrade, ele só funciona a partir do momento que você tem a primeira. Eu zerei a primeira vez esse jogo usando espada grande e arco, se eu não me engano. Mas as outras armas são todas muito interessantes também. E elas têm golpes únicos, ok? Então, vamos de novo pra descer na masmorra. Pra que vocês sintam o drama. Agora não existe nenhum tutorial do jogo me ensinando a voltar pra cidade. Então, vou lutear o máximo que eu puder. Sem tomar dano. E vamos lá. Tá? Você tem um pequeno mapa ali no canto. Inferior. Esquerdo. Listalzinho, God. Opa! Porra essa. Beleza. Aquilo ali é um portal dimensionalzinho, tá? Eu consigo... Ir pra masmorra de nível 2, através da masmorra de nível 1. Só que a masmorra de nível 2 é muito mais forte. Também tem loots bem mais poderosos, né? Mas não é algo que eu quero fazer agora. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. O golemzinho aqui. Vale a pena notar que não existe diagonal nesse jogo, tá? É tudo nos quatro direcionais, só. Então, é inteligente você se posicionar nas diagonais, justamente porque os inimigos têm dificuldade de acertar. Olha só. Alguns itens têm propriedades especiais pra serem carregados na sua bolsa. Os itens devem ser colocados na parte de cima ou debaixo da bolsa. Então, se você coloca ele no meio, tá? Esses itens no meio. Quando você vai pra cidade, eles se quebram. Então, é muito interessante você prestar atenção nessas propriedades na hora de carregá-los. Ok, um golem gigante. Caralho, não tinha esse sub-boss na minha época, não, velho. Nossa, ele é bem forte. Caralho. Ah, entendi. Ok, entendi a parada. Entendi o lance. Mas morri mesmo assim. E perdi todos os meus itens. Caramba, ok. Então, não tem por que eu voltar pra cidade porque eu tô zerado de item. O que eu posso fazer é jogar novamente. Claramente, não era pra eu ter saído, não era pra eu ter ido naquela parte ali, naquela fase. Tipo, eu tô com um kit muito, muito básico de itens. De arma. Não tenho armadura nenhuma. Então, enfrentar qualquer tipo de inimigo mais forte é uma fria. O ideal seria eu lutear um pouquinho e realmente voltar pra loja. Eu tô sendo muito garancioso porque é um jeito logro de jogar. Não consigo ser diferente, chat. Me ajude. Esse... Tem esse... Como é que chama? Drone. O drone pega o item e corre, velho. Uma mancada. Opa. Beleza. Caí no... Eu tenho três potions, tá? Também tem como a gente contratar um NPC alquimista pra cidade. De forma que a gente consiga uns potinhos tranquilinhos depois. Caramba, velho. Ah, tá. Eu sei como é que eu bato nesse doidão. Tem um escudinho, ele bate no escudinho, toma stun e é xabladal. Beleza. Tem essa gosma no chão. Atrapalha um pouco. Oh, shit! Meu direcional tá só... Só... Ok. Paninho. A gente já sabe que vale mais 250. Vamos lá. Aqui tem um livro, provavelmente, com algumas dicas, algumas receitas. História, falando das masmorras, que são um labirinto único. Ok. Falando que as masmorras mudam toda vez que você as acessa. É... Eu já tô com uma quantidade interessante, não? Ainda tem lugar no meu inventório. Eu não vou... Eu não vou chutar o balde. Mesmo que eu venha a encontrar o golem de novo, eu não vou... Não vou desistir. Não vou desistir. Você tá direcionando o que sabe. Tô mesmo. Isso aí é fato. Opa! Coisinhas de água, né? Essências de água. Que a gente sabe que a véia compra. Mais uma. E é bem carinho. Isso é bem legal. Opa! Cristais de mana. O terceiro golpe dessa arma, né? Da espada com escudo. É um crítico, vocês viram, né? Garantidamente um crítico. Então esse é bem legal. Beleza. Só que, por exemplo, eu não tenho como gritar esse personagem. Tá. O meu inventório tá bem cheio. Vamos voltar pra loja. Eu não vou ficar caçando também? Porque vai dar... Vai dar merda. Vai dar merda. Eu vou cair contra aquele golem de novo e eu não tenho como enfrentá-lo por enquanto. Você pode dormir pra passar as horas. Você tem um baú onde você pode guardar itens também. Que, por exemplo, ferro. Eu sei que é material. Tá. Ferro e pedra de amolá. Eu sei que é material pra fazer upgrade pros meus itens. Então eu não quero vendê-los agora. Tá. Pedra de amolá eu vou tirar aqui. Eu gostaria de saber o preço, mas eu não vou vender nesse momento. Esse núcleo de golem. É um negócio que, se eu não me engano, se eu não me lembro bem. Se eu me lembro bem, é algo que vale bem. É algo que vale bem interessante. Dá pra usar. Dá pra olhar também. Aqui na... No livro, né? A gente vai pra parte de baixo. Tecido. Núcleo de golem. Então é algo que vale menos do que 250. Talvez 200. Talvez 150. Vamos colocar aqui 160. Então nós temos que dormir. Está à noite. Já visitamos a masmorra. A gente segura. Acorda na manhã seguinte. Abre a lojinha pra explorar. Explorar não. Fornecer. Mercadorias pros nossos clientes. De uma forma maravilhosa. Olha só. Só vem. E aí, vovô? Vamos comprar. Vamos comprar. Tá tudo baratinho, moleque. Ah, moleque. Só vem. Só vem. Vovô gostou? Gostou muito do tecido. 270. Vem levando. Vovô. Olha lá. O idoso que recebe aposentadoria. Não faz nada o dia inteiro em casa, né? Então tem dinheiro pra... Ó, a espada quebrada. A véia gostou muito por 100 real. Espada quebrada. A véia gostou demais. Já comprou logo 5. Espada quebrada. Eu tenho mais aqui, ó. Só que eu não sei. Eu sou bobo. Como eu sei que ela gostou muito. Eu venho aqui e aumento o dinheiro, né? 160. É... E é como dizem, né? Por menos de 50%. Eu nem levanto a cadeira. Olha lá. A esfera de água tá com preço legal. Núcleo de golem tá com preço legal. Todo mundo levando, ó. Ficando rico. Olha eu ficando rico. Olha eu ficando rico. Pode pegar seu cliente. Ah, molecão. Boa. Só vem. Leva tudo. Né? A gente vai colocando mais. Cristal poderoso. Cristal poderoso parece ser bastante poderoso. Não vou dar molinha. Vou colocar 300. Cada um. Cristal poderoso. Lente de vidro parece ser um negócio interessante também. O que é isso? Rocha de cristal. Parece um ovo de dinossauro. Ó. Só explorando, ó. Vamos ver. Se alguém leva alguma coisa. Tão olhando. Né? Pode ser bom. Pode ser ruim. Olha só. Não gostou do preço do cristal poderoso. Quer dizer que o cristal está um pouco menos poderoso do que eu imaginei. Vou colocar duzentão. Ali gostou do preço do cascalho. Não gostou do preço da rocha de cristal. Pô, cliente. Pô, cliente. Vamos gastar o dinheiro aí, ó. Vamos aí, ó. Cadê? Estão dando uma outra olhada. Não curtiu também. Quer dizer que esse item é um cocô. Quer dizer que esse item não vale nem... Fala sério. Não vale. Vou vender a sessenta real. Lentes. Véia precisa de lente, né? Véia precisa de lente, claramente, ali. Não gostou do preço também. Né? Tá... Infelizmente... Tá bem caro também, né? Mas é o começo do jogo. Se eu tentar vender tudo por duzentos... Eu fico milionário. Opa! Gostou do dinheiro ali, hein? Bem, eu gostou do dinheiro. O cristal poderoso também custa menos do que isso. Duzentos não vão pagar. Cento e cinquenta. Isso é tipo um... Vendedor de boi que fica leiloando, né? Por exemplo, o vaso aqui, que o cara pagou cinquenta rino. Eu ponho noventa, porque eu gosto de explorar as pessoas. Você que está assistindo no YouTube, estou explorando vocês. Tá? Inclusive, se vocês quiserem ser explorados sendo membros do canal, só paga oito reais por mês. E se você quiser ajudar por apenas um mês, já dá aquela sustentação enorme pro ogro. Porque, querendo ou não, você está pagando a comida deste cavaleiro que vos fala. Isso aqui eu não quero vender muito não, essa geleia. Porque ela faz poção. Ela é usada pra fazer poção. Ó, fiz muito dinheiro, ó. Três mil de dinheiro, hein? Agora está de noite. Eu posso ver se eu pego algum update, né? A forja está pronta. Armaduras. Alguns dos itens que eu uso pra... Tá aqui, ó. Os itenzinhos aqui, ó. Alguns dos itens que eu uso pra update de armadura. Eu vendi. Porque eu sou desses, eu vendo mesmo. Ah, o que que temos aqui? Lança. Eu preciso de cascalho e eu preciso de pedinhas. Vamos fazer uma lança? Ou vamos fazer aqui a luvinha do Wolverine? Luvinha do Wolverine parece bom, hein? Tem algumas coisas. Dá pra gente adicionar as listas, por exemplo, a lista de desejos. Olha que interessante isso aqui. Vamos fazer uma lança, ó. Adicionar a lista de desejos. Aí quando eu acho esses itens, que são precisos, Restos de fundição e cascalho, eles ficam marcados com uma estrelinha. É bem interessante. O chapéu de madeira é a tiazinha das poções. Acabei de contratá-la pra cidade. Olha só, vem o... Vem o doidão ali. Ó. Então maravilhoso, ó. Maravilhoso, maravilhoso. A gente vai na tiazinha do chapéu, Que é a nossa bruxinha querida. Poções e encantamentos. Eu posso encantar. Ah, com três cristais poderosos. Poderia encantar Minhas paradinhas. Poções. Eu preciso de uma geleia. Eu tenho onze. Me vê logo um monte de poções aí. Pronto. Cinco poções. Sim. Então me deu umas poçõezinhas. Vamos pras masmorras. Tenho dois mil de dinheiro. Não é muito. Mas também não é pouco. Eu vou fazer uma lança, tá? Vou tentar fazer uma lança. Speed, quando der meia hora de gameplay, me avisa. Porque afinal de contas a gente tá fazendo isso pela primeira vez. E eu espero que a galera que tá acompanhando no vídeo, Deixe nos comentários o que tá achando desse let's play. Eu preciso de um pouquinho de restos de fundição. Vamos tentar achar restos de fundição. Só pra gente fazer a lança. E aí provavelmente a gente conclui esse let's play. Certinho o chat? Fazer a lança ali, deu três incursões, um pouco de venda na loja. Dungeon Crawler. E o jogo vai evoluindo dessa forma, de um jeito gostosinho. Lembrando que essa é a primeira masmorra apenas. A gente tem no jogo cinco masmorras. As lutas de boss são muito gostosas. Sério. Realmente desafiadoras. E a trilha das lutas dos chefes são gostosíssimas. Tá. Vou ver aqui. Ai. Tomei. Cristal. Dá pra quebrar todos os vasos. Tem lutezinho no vaso. Showzinho. Luteando geral. Olha os itenzinhos com a estrelinha. Pra gente fabricar ali as crianças. Tomei. 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 Pô, velho. São cinco tipos de masmorra. Cada masmorra tem sei lá quantos níveis, velho. E são todos procedurais. São todas geradas aleatoriamente. Toda vez que você entra nelas o mapa muda. Os inimigos mudam. Os níveis de subir e descer mudam. Né? Sai. Aí, por exemplo, ó. Meu inventório tá cheio. Eu dei mole que eu vim pra... Eu vim pra... Pra cá. Tá. Eu vim pra cá. Eu vim pra masmorra com o inventório cheio. Tá. E geralmente, tipo, você... Você joga tudo no baú pra você vir pro masmorra o mais vazio possível e aproveitar a incursão, né? Eu fui bem... Eu completamente esqueci disso. Vamo lá. Precisamos de resto de fundição. Rau. Restos de fundição. Mas morra-lhe golem on. Opa! Mimicuzinho. Mimicuzinho, mico... Mimicuzão. Mimicuzinho. Olha só. Restos de fundição. Mais um. Provavelmente eu já consigo minha lança agora, hein? Tcharam, tcharam, tcharam. Dá pra ver pelos dois bloquinhos, pelos dois quadradinhos em cima da cabeça do inimigo Porque eles são nível dois, tá? Matei o golem. Posso descer pro segundo nível da masmorra. Vamo lá. Quer dizer, eu vou ficar limpando nível um. Nível um, nível um, nível um. Vamo descer mais um pouco. Né? Tem uns inimigos um pouco mais fortes. Tem itens um pouco melhores também. Mas morra do golem ler. Esse é um dos itens mais estranhos que a criatura derrubou ao fugir. Vou chamá-lo de espelho. O espelho, eu posso vender os itens. Eu posso jogá-los no espelho. Tá? É... Olha só. Por dinheiro. Vende um item, tipo, extremamente barato. Mas também é bom pra dar uma ideia de quanto o item vale. É claro que quanto mais valioso for o item, mais o espelho te paga. Né? É um quick vendor. Os controles de mouse e teclado são bons? Sim. Não tem nada de errado nos controles de mouse e teclado. Como eu disse, é um jogo que não tem diagonal, tá ligado? Então você não precisa necessariamente de um... De um controlinho. Você joga tranquilo no mouse e teclado. Eu preciso bater nas costas do mago. Esse golemzinho aqui. Pegá-lo por trás. Quem nunca? Então aqui. Isso aqui é bem interessante. São itens, olha só. Pote antigo. Destrói uma maldição de item quando colocado nessa direção. Então veja. Esse item aqui tem uma maldição que é ser colocado na bolsa lateral. Mas se eu coloco ele ali, ó, ele é removido e pode ser colocado em qualquer lugar. Ao retornar na cidade, destrói um item na direção apontada. Eu posso colocar ela pra destruir uma raiz. Que é um item que tipo azar, não importa. E eu posso remover essa maldição, por exemplo. Tá? Então a gente encontra itens também que removem maldições de itens. Isso tudo é um pequeno desafio a mais na hora de você ter que organizar o seu inventório. Que vai estar bem cheio, né? A vantagem de lootear e de conseguir mais dinheiro é justamente você encher o máximo. Pra você tirar o máximo da vantagem, você tem que realmente encher o seu inventório o máximo possível. Tô no bando. Ok. Agora, por exemplo, estamos relativamente ok. Temos uma ferramenta de runa. O que nós podemos jogar, por exemplo. Eu posso pegar essa geleia rica, que é um item pra fazer poção, né? Pego tudo, jogo no espelho aqui, ó. Ele me dá um pouquinho de dinheiro. E libera espaço pra mim. E eu vou pra cidade de novo. Tenho restos de fundição. Tenho restos de fundição. Se eu não me engano, o ferreiro também considera itens que estão no baú, né? Não, falta um resto de fundição. Tô aqui, ó. Xzinho aqui, ó. Falta um resto de fundição, mas depois eu poderia fazer a lança direto, que dá 50 de ataque, né? Isso é bem legal. Bom, queridos. Eu acredito que já tenha dado meia hora. Espero que vocês tenham gostado da indicação do ogro, que é o Moonlighter. Joguinho fera, trilha sonora gostosa, gameplay relaxante. São aproximadamente 16 horas pra zerar no primeiro nível, né? No primeiro playthrough e depois vai ficando mais complicado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo. O que vocês acham desse tipo de jogo. Se vocês querem mais ou não, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Um beijo do ogro e até a próxima. Um beijo do ogro e até a próxima.